Então pessoal, vamos estar mostrando para vocês aqui como é que a gente faz aqui essa mudinha de tomatinho cereja. Primeiro você tem que ter aí a semente do tomatinho cereja para você fazer as mudinhas. Que você vai ter uma mudinha bem vigorosa como essa aqui. Aí você retira aqui um tomatinho desse aqui, que é o tomatinho cereja. Ele contém bastante semente. Vou estar mostrando para vocês aqui como é que ele tem bastante semente. Olha só. Essa sementezinha aqui você não precisa nem colocar para secar. Você pode plantar já diretamente aí no substrato. Você pode estar plantando diretamente no solo ou também pode estar plantando no vaso. Para você colher assim como esse aqui que vocês estão vendo. Eu plantei ela nesse vaso aqui. Olha só como é que está linda. Olha as raízes. Muito maravilhoso mesmo. Eu plantei ele e aí ele veio esse galho. E eu fiz esse tutor com esse cano. E aí eu marrei ele aqui para ficar ornamental assim. Para você colocar aí na sua casa. Ele já está produzindo bastante. E você pode estar fazendo esse procedimento aí. Com a garrafinha pet aí. Fazendo esse buraco. E um buraco aqui na tampa também para colocar esse tutor. Que é esse cano aqui. Esse cano PVC. Pode ser qualquer arame, pedaço de pau. Mas eu coloquei esse cano aqui que ele não apodrece. E deu certinho aí nesse local. Olha só. Muito legal mesmo. Você fazer aqui a mudinha do tomatinho de cerveja. Vamos estar colocando aqui para vocês verem aqui. Nesse outro aqui. Você pega aqui a semente. Não precisa estar colocando muita. Você coloca só algumas sementezinhas aqui. Que elas já germinam muito facilmente. Vamos estar colocando aqui para vocês verem aqui. Fazendo assim. Não precisa botar para secar nem nada. E aí você joga a terra por cima. Só que se você não querer colocar as sementezinhas. Estiver demorando muito para você ir. Você pode estar retirando também. Uma mudazinha já plantando assim. Essa aqui eu plantei nesse vazinho. Dá para vocês observarem aí. Olha como é que está de raiz. Bastante raiz. Ele já está produzindo também. Olha aqui. Olha os tomatinhos aqui. E você pode estar tirando a mudinha. Aqui nesse local aqui. Eu plantei bastante semente. Nasceu bastante mudazinhas. Aí você pode estar retirando a mudazinha. Para você transplantar. Para um outro local. Olha só. Ele é facilmente o pegamento dele. E aí você pega a mudazinha. E você vai fazer assim. Abre um buraco aqui. E coloca ele. Nesse local. E você vem enterrar. Aqui vai nascer outras mudazinhas aqui. Porque eu coloquei semente aqui. Não tem problema não. Você pode estar retirando e plantando em outro local. Olha só. E aí com o tempo. Ele vai ficar como esse aqui. Dá para vocês observar aí. Os buracos são iguais. E você pode estar reciclando aí. Uma garrafa pet. Essa aqui é daquela produto limpeza. Mas pode ser uma garrafa pet. Você pode estar fazendo isso aqui também. E eu faço esse buraco aqui no meio. Que ele fica mais ornamental. E além de ficar mais ornamental. Fica mais fácil para você molhar aí o substrato. Essa tampinha aqui. Você faz um buraco aqui no meio. Que é para você colocar um tutor aqui. Para que essa planta aqui. Você venha amarrar ela. Quando ela estiver crescendo. Você vai amarrando ela. Para que ela não venha deitar. Então você faz um buraco aqui. Coloca um tutor. Que é um pedaço de madeira. Um pedaço de cano. Que aí você vai colocar ele para cima. E aí de acordo com ela. Vai crescendo. Você vai amarrando. Assim como a gente amarrou essa aqui. Olha só. A gente amarrou ela. Dessa forma. E olha só como é que está aí. Olha a produção. Bastante tomate cereja. Aí você pode estar fazendo dessa forma aí na sua casa. E você vai produzir o ano todo. O tomate cereja aí. Para que você venha a fazer aí. Os molhos aí. No dia a dia aí na sua casa. É muito delicioso você fazer o molho. Do tomate cereja. É muito gostoso mesmo. Então você pode estar plantando assim. E pode estar plantando no vasinho. Como esse aqui ó. Olha só que lindo. Fica bem ornamental aí. Para você colocar aí na sua casa. Aí vai dar sua escolha. E se você estiver gostando desse vídeo. Inscreva-se no canal. E se você ainda continua gostando cada vez mais. Compartilhe ele com seus parentes. Com seus amigos. No Facebook. No WhatsApp. E também. Não se esqueça de clicar no sininho. Para quando eu postar um novo vídeo. Você ficar informado do seu equipamento eletrônico. Porque eu postei um novo vídeo. E aí E aí Obrigado.